Embora os números sejam positivos, entre as 10 maiores bilheterias do ano passado não aparece nenhum filme nacional. O ranking é dominado por filmes estrangeiros. Mas no ranking das 20 maiores bilheterias, há três filmes nacionais. A comédia De Pernas para o Ar aparece em 11ª posição, com mais de 3 milhões de espectadores. De Pernas para o Ar foi o filme nacional melhor classificado em 2011. Outro sucesso nacional foi o filme Cilada.com, que aparece em 13º no ranking, com mais de 2 milhões 998 mil espectadores. Já o filme Bruna Surfistinha aparece na posição de número 19. Os demais filmes do ranking das 20 maiores bilheterias são estadunidenses. De acordo com a Ancine, outros quatro filmes nacionais que não aparecem no ranking também se destacaram. Assalto ao Banco Central, O Palhaço, O Homem do Futuro e Qualquer Gato Viralata tiveram público superior a 1 milhão de espectadores.